Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais dessa conturbada atualização que trouxe aí o evento Ostara. Quero agradecer a todos que me acompanharam na live que nós acabamos de fazer agora, dia 18. Muito obrigado, de coração. Cara, foi uma live muito zica e descobrimos vários problemas também nesse evento. Porém, o vídeo não é pra isso. Este vídeo eu tô fazendo, galera, a pedido de vocês mesmo, vocês que sugeriram pra mim. Pô, Kalil, faz um vídeo mostrando a localização dos 15 ovos pra facilitar pra galera que quer procurar. Galera, é isso aí. Mas antes... Vocês estão ligados, né, mano? Já deixa aquele like matador que muito auxilia no trabalho que a gente faz aqui. É rapidinho, não custa nada, mano. Muita gente que assiste, assiste e não deixa o like. Pô, você mostra ser diferenciado. Deixa o like e nos ajude, tá bom? Caso não sejam inscritos do canal, se inscreva hoje, marcando também o sininho pra não perder nada. Tem uma missão, inclusive é essa que vocês estão vendo ao fundo, né, que você precisa coletar ovos da Páscoa. Porque Ostara, na verdade, né, pra quem não tá ligado, é meio que aí uma comemoração da Páscoa, mas na versão pagã, vamos assim dizer, né? Então, pessoal, esses lugares estão bem escondidos, tá? Logo que a gente aceita a missão, lá no nosso inventário vão aparecer alguns enigmas. Vocês podem ver aí, ó, esses enigmas, eles apontam, né, a localização desses 15 ovos. Mas esquece isso aí, mano, só seguir esse vídeo aqui, é um vídeo sem corte, tá bom? Depois desse, logo após agora aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, não vai ter corte nenhum, é diretão, pegando os 15 ovos, só você ir pausando e ir seguindo o caminho que eu tô fazendo, beleza? Então, bora lá, já fica aqui aquele baita abraço, bora caçar ovos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti